Nós estamos enfrentando a pior pandemia que a nossa geração já viveu. Enquanto isso, de milhares de mortos, 11.700 oficialmente, sem contar a subnotificação, a Câmara dos Deputados, que deveria estar fazendo a sua agenda, votando, presidente, projetos para atender os profissionais de saúde, hoje é o dia dos enfermeiros e mereciam mais que aplausos, mas também direitos, está cedendo a chantagem do governo Bolsonaro. Senhor presidente, é inacreditável que a gente, nesse momento, esteja votando algo que não tem qualquer relação com a questão do governo. Vossa Excelência conduziu essa casa de uma maneira muito correta e recebeu biologias de toda a oposição, votando pautas que diziam respeito a algo que acordamos. Mas, nesse momento, Vossa Excelência erra, e erra profundamente. Ao assumir a responsabilidade de um conteúdo que vai, de um mérito, que vai aumentar os conflitos do campo, que vai, nesse momento, aumentar o desmatamento, que vai, nesse momento, aumentar a grilagem de terra e legalizar as sequestras de terra. Nós estamos vendo o desmatamento da Amazônia crescendo e segue crescendo. A temporada dos incêndios começa em um mês. Os fiscais do Ibama estão sendo agredidos no Brasil. Alguns demitidos pelo Bolsonaro por fazer a sua função e outros agredidos pelos grileiros, bandidos, desmatadores, que vocês querem, querem anistiar votando a medida provisória. Não há necessidade, não há uma ruptura de palavras, deputado Rodrigo Maia, que é grave nesse momento. Vossa Excelência não precisava dessa decisão. Isso pode ser apresentado por projeto de lei. Não há necessidade disso. É grave a quebra de confiança, a quebra de palavras nesse momento. Não se faz isso no processo tão delicado e tão duro. A Câmara está botando a sua digital, junto com o irresponsável Bolsonaro. Se até hoje era ele que respondia pelos crimes ambientais do Brasil, será também do dedo de cada um que não votar sim. É evidente que nós somos favoráveis à retirada de pauta para que a gente continue conseguindo dialogar com essa casa com palavra, que foi quebrada nesse momento com essa votação absurda. O Brasil está sendo olhado no mundo inteiro por duas pautas. Por ser o pior país no controle da pandemia. E, infelizmente, daqui a pouco teremos um cordão de isolamento sanitário no nosso país, maior em contaminação da América Latina, com maior nível de transmissão, graças a um irresponsável, chamado Jair Messias Bolsonaro, criminoso. Mas também está sendo olhado pela pauta ambiental. A questão internacional do crime que o governo quer cometer, não achem que vai ficar restrito só ao parlamento. Vai ser notícia internacional e vocês dizem que é para retomar a economia. Isso vai piorar a economia. As medidas de vocês pioram a vida do povo. Piora para o Covid quando tem indígenas sendo contaminados. Piora para o desmatamento e para o meio ambiente. Não tem nada que reparar isso. E piora em termos econômicos. E eu quero fazer um apelo aos líderes. Porque Volney falou de todos os acordos que nós fizemos e que em todo momento a oposição disse que essa medida provisória não deveria entrar. Não é só a chantagem do Bolsonaro. Também é a responsabilidade do encaminhamento de cada líder e de cada parlamentar que vai ter que decidir de que lado da história está. Se é do lado dos grileiros ou se é do lado do meio ambiente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.